Teve um piripá aqui, cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. É o Deco, é o Deco. Será que ele joga? Joga nada, joga nada. Ah, cara. Porra, Galês. Porra, mano. Oh, eu juro que foi pra testar, Michel. Eu juro que foi pra testar, cara. Ah, não, mano. Ah, não, mano. O que é isso, mano? Eu juro que foi pra testar, cara. Eu nunca vi esse cara. O que é isso, mano? Olha o rosto que esse cara ganhou, mano. Nossa, cara. Nem eu tô acreditando, velho. Nossa, velho. Que absurdo, velho. É muito forte, Gal.